A confeitaria é uma ciência e exige quantidades exatas de ingredientes para dar tudo certo. Esse rigor não se resume às colheres disso e daquilo, mas também às temperaturas indicadas em cada receita. Colocar um ovo gelado na batedeira pode resultar em um bolo solado, assim como o marshmallow pode ficar mole se a calda de açúcar não estiver devidamente aquecida. Divididas em uma escala de temperatura que vai de 100 graus quando a água entra em ebulição a 155 graus Celsius, quando o caramelo ameaça aparecer, as texturas mais conhecidas podem estar a menos de 5 graus de diferença uma da outra. Se você busca perfeição na hora de fazer uma receita, um termômetro de cozinha é indispensável. Observar a espessura e o tamanho das bolhas pode ser um bom substituto na hora do aperto ou quando você já estiver craque no assunto. Veja aí os pontos do açúcar no nosso portal na internet e amigos.com.br. Clique lá em Bem-Estar em seguida em Gastronomia. Pode até parecer fraqueza, mas...